Bem-aventurado o homem E larga a iniquidade, com certeza já venceu Esse sim já é de Cristo, e o diabo já perdeu Aquele que quer, aquele que busca, é esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá, com gosto alegre, é esse que alcança o amor do Senhor Bem-aventurado o homem, que entrega a sua vida ao Senhor Despojou do velho homem, e nova criatura tornou E sua vida de pecado, de uma vez abandonou Esse sim já é de Cristo, e o diabo já dançou Aquele que quer, aquele que busca, é esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá, com gosto alegre, é esse que alcança o amor do Senhor Aquele que quer, aquele que busca, é esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá, com gosto alegre, é esse que alcança o amor do Senhor Aquele que quer, aquele que busca, é esse que encontra a paz do Senhor Aquele que quer, aquele que busca, é esse que encontra a paz do Senhor Abatido, desesperado, desesperado, na solidão Saiba que Jesus te chama, abre agora, o seu coração Mesmo no fundo do poço, sem esperança, Jesus te estende a mão Ele te cura as feridas, ele te dá nova vida, e no porquê, a salvação Ele te cura as feridas, ele te dá nova vida, e no porquê, a salvação Jesus entra na sua vida, e muda o seu coração Te tira do fundo do poço, e te dá o divino perdão Jesus entra na sua vida, e muda o seu coração Te tira do fundo do poço, e te dá o divino perdão Mesmo no fundo do poço, sem esperança, Jesus te estende a mão Ele te cura as feridas, ele te dá nova vida, e no porquê, a salvação Ele te cura as feridas, ele te dá nova vida, e no porquê, a salvação Jesus entra na sua vida, e muda o seu coração Te tira do fundo do poço, e te dá o divino perdão Jesus entra na sua vida, e muda o seu coração Te tira do fundo do poço, e te dá o divino perdão E te dá o divino perdão E te dá o divino perdão A mão de Deus está aqui, deixe ela te tocar Que o poder de Deus vai te restaurar Jesus nos fez a promessa E sempre conosco está Venha receber Esta graça sem par E o mundo vai falar pro cerdo Veja o paralítico andar E o surdo vai ouvir Todo mundo cantar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui Deixe ela te tocar Que o poder de Deus Vai te restaurar Jesus nos fez a promessa E sempre conosco está Venha receber Esta graça sem par E o mundo vai falar pro cerdo Veja o paralítico andar E o surdo vai ouvir E o surdo vai ouvir Todo mundo cantar A mão de Deus está A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar Jesus te tocar A mão de Deus está aqui A mão de Deus aqui A mão de Deus aqui está Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar Jesus te tocar Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar Pare de sofrer agora E sinta nesta hora Jesus te tocar Jesus te tocar Heo tem que E sinta nesta hora E sinta nesta hora Jesus te hours Jesus te tocar E sinta nesta hora Jesus te tocar E sinta nesta hora E sinta nesta hora E sinta nesta hora Quando a voz do meu Senhor Jesus Fala ao meu coração Dizendo Filho, tem muita gente sofrendo Tem muita gente gemendo É hora de agir Vamos, levante e pegue a estrada Pregue a minha palavra Aos que precisam de mim Eu respondo Senhor, eis-me aqui Pronto pra te servir E fazer a tua vontade Te obedeço Ó meu Senhor Fazendo frio ou calor Eu vou Assim diz o Senhor O Senhor dos exércitos Só eu tenho o poder Não duvides porque Vai dar tudo certo Assim diz o Senhor O Senhor dos exércitos Só eu tenho o poder Não duvides porque Vai dar tudo certo Eu respondo Eu respondo Eu respondo Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Pronto pra te servir Só eu tenho o poder Não duvides por que Vai dar tudo certo Assim diz o Senhor O Senhor dos exércitos Só eu tenho o Senhor dos exércitos Não duvides porque Vai dar tudo certo Não duvides por que Hoje é dia de confiar Hoje é dia de adorar Hoje é dia de adorar Hoje é dia de celebrar A grandeza do Senhor Hoje é dia de adorar Hoje é dia de celebrar A grandeza do Senhor A grandeza do Senhor Tu é dia de adorar Tu és digno Eu confio Eu confio Para sempre Para sempre No meu salvador 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 Eu confio No meu salvador Eu confio No meu salvador 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 Por seus pecados está o pecador Qual pobre naufrago sem salvador Que triste sorte perece no mar Nada se cansa e vai afundar Orando joga ao que se afoga O salva-vidra sem demorar Antes que desça, desapareça Nas profundezas do mar O salva-vidas não queres lançar Ao que se afoga nas ondas do mar Que morte horrível tem um pecador Que não aceita o bom salvador Orando joga ao que se afoga O salva-vidra sem demorar Antes que desça, desapareça Nas profundezas do mar É Jesus Cristo, o Filho de Deus O salva-vidas lançado dos céus Cristo te pode salvar hoje até O salva-vidas segura com fé Orando joga ao que se afoga O salva-vidra sem demorar Antes que desça, desapareça Nas profundezas do mar 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 E Espírito Ao Senhor e Grande Rei Eterno Salvador Quero mais e mais sentir Sua presença E andar pelas veredas da justiça Do Seu grande amor Confiar em Seu poder E andar confiante até morrer Quero sempre trabalhar pro meu Senhor Um obreiro de valor Que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter Testemunho do poder De Jesus eu quero dar Quero sempre trabalhar pro meu Senhor Um obreiro de valor Que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter Testemunho do poder De Jesus eu quero dar Quero ser oferta viva E jamais deixar desvanecer O meu primeiro amor E aos povos e nações De toda a terra Proclamar que só o Senhor é Deus E o único Redentor Confiar em Seu poder E andar confiante até morrer Quero sempre Quero sempre trabalhar pro meu Senhor Um obreiro de valor Um obreiro de valor Que não tem de que se envergonhar Boas obras e bom nome quero ter Testemunho do poder De Jesus eu quero dar Testemunho do poder Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Quero ver resplandecer Em mim a sua luz Quero ver resplandecer Em mim a sua luz Quero ser vaso de honra Nas mãos do meu Senhor Me encher do Seu azeite Também do Seu amor Vou usar a minha fé Em o nome de Jesus E por onde quer que eu vá Levar a minha cruz Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Quero ver resplandecer Em mim a sua luz Quero ver resplandecer Em mim a sua luz Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Em mim a sua luz Quero tocar a veste de Jesus Quero almoçar a veste de Jesus E por onde quer que eu vá, levar a minha cruz Quero tocar a veste de Jesus Quero tocar a veste de Jesus Quero ver resplandecer em mim a sua cruz 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 Senhor Jesus, estou aqui Para contigo falar Senhor, são tantos os problemas Que nem sei por onde começar Ainda ontem eu chorei Tão grande era a minha dor Vem Senhor, me consola Me aquecer com teu amor Vem Senhor, me consola Me aquecer com teu amor A porta do meu coração Eu abro pro Senhor entrar Tu és a única esperança A quem eu posso confiar Arranca do meu coração O que não provém de ti E faz de mim um vaso novo Quebranta-me 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 E faz de mim um vaso novo Quebranta-me Quebranta-me Senhor Jesus, eis minha vida Segura-me Segura-me em duas mãos Senhor, tu nunca desça a ponta A quem a ti entrega o coração Foi grande o meu sofrimento Vivendo longe do Senhor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor A porta do meu coração Eu abro pro Senhor Eu abro pro Senhor entrar Tu és a única esperança A quem eu posso confiar A quem eu posso confiar Arranca do meu coração O que não provém de ti E faz de mim um vaso novo Quebranta-me Quebranta-me E faz de mim um vaso novo Quebranta-me Quebranta-me Senhor Jesus, eis minha vida Segura-me em tuas mãos Senhor, tu nunca desça a ponta A quem a ti entrega o coração Foi grande o meu sofrimento Foi grande o meu sofrimento Vivendo longe do Senhor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Mas hoje tu tirou de mim O gemido e a dor Ah, 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 ah Por que você saiu da igreja? Por que você me abandonou? Por que você está sofrendo? Volte ao primeiro amor Meu filho acorda desse sono Que lhe faz de mim esquecer Estou de braços abertos Esperando por você Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho, fuja do perigo Eu sou a tua salvação Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho, eu serei contigo Jamais te deixarei Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho, fuja do perigo Eu sou a tua salvação Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho, eu serei contigo Jamais te deixarei Por que você saiu da igreja? Por que você me abandonou? Por que você está sofrendo? Volte ao primeiro amor Meu filho, acorda desse sono Que lhe faz de mim esquecer Estou de braços abertos Esperando por você Quero te ver Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho, fuja do perigo Eu sou a tua salvação Quero te ver Comigo no meu paraíso Meu filho, eu serei contigo Jamais te deixarei Quero te ver Comigo no meu paraíso Vem falar Ao meu coração Estou pronto pra te ouvir Vem com a tua santa unção Vem com a tua santa unção Pra que eu possa prosseguir Vem com a tua santa unção Pra que eu possa prosseguir Vem com a tua santa unção Pra que eu possa prosseguir Vem Espírito de Deus Vem me renovar mais uma vez Quero sentir sua presença Neste lugar Vem Espírito de Deus Vem me renovar mais uma vez Quero sentir sua presença Neste lugar Serei sempre certo Dizendo sempre eis-me aqui Vais de mim como um homem Quebra e refaça-me Quebra e refaça-me Vem Espírito de Deus Vem me renovar mais uma vez Quero sentir sua presença Neste lugar Vem me renovar mais uma vez O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Em pastos verdejantes Me faz repousar Em pastos verdejantes Me faz repousar O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Em pastos Em pastos verdejantes Me faz repousar Me faz repousar Leva-me para junto As águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Guia-me pelas veredas da justiça Guia-me pelas veredas da justiça Por amor de teu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Não Temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Não temerei Nenhum mal Pois tu Comigo Estás Pois tu Comigo Estás Pois tu Comigo Estás Comigo Estás 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 Comigo Estás